É... Pada... Sega teu cor a cubura Pego a vida russa Pintava o lábio e a culpa como espero Só sei que pouco é pouco E eu querendo que me faça Eu quero ver... Que se saiu bem na vida Eu fumo do mundo Ah... E... E... Até... Até... É... Quase eu beijando a canção Quando eu repeti outra vez Eu fui morando Usava a onda E elas notavam Eu... 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 PQ 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 e dá a mente na poça e no jogou que sim E aí que é bom nada que não se consiga contigo A vida tá suelta, vem até pra canarem, tiki e pardes Se leva de volta, olha que tá dando a volta E ve só avisar que ele teve de mim avisar E a ver se me garantiza que tem conta que eu conviso E pisa de nada que vinha se pari e ela se quedou olhando-nos e os sonhos, e foi no apartamento privado e me pedi a traver cosita, e primeiro que conversa o cantor. E os fumaram, pensamos na rua, e com a nota da pila, eu quedo lá atrás, pedimos toda a noite, eu dormimos lá atrás, quando desando de adiós, eu aprendi outra vez. Quédate, na noite se te duele, igualmente a pose de todos os bravos, e andando a dor, 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 eu sei contigo. Quédate, na noite se te duele, pe, 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 eu te la puja, eu lo que sigo, querendo que a nadie non sei contigo. Parabéns